Olá meus amigos, olá minhas amigas do LAC Concursos, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, nós estamos aqui no nosso último personal coach da Polícia Rodoviária Federal para agente assistente administrativo, personal coach número 6, da pós-edital é um motivo de muita satisfação, a gente manter um projeto pedagógico desse de toda semana digo pra vocês aí com muito conforto, não é fácil a gente manter essa disciplina o personal coach, toda vez que a gente elabora o personal coach, é o momento que a gente tem com o curso, com o aluno, a gente dá uma olhada geral nas aulas que faltam, nas aulas que já foram apresentadas, a gente olha o ranking da semana, vê como é que está o desenvolvimento dos alunos então isso é muito importante, e vocês aí estão indo pra essa prova, prova da Banca Funcab pode ter certeza que vocês aí estão competitivos eu acompanho a preparação de nossos alunos e digo pra vocês, cara, não tem preparação mais focada do que a nossa é um modo de manter você sempre motivado, com objetivo, todos os dias todo dia com uma meta e um resultado, isso é fundamental para a aprovação do aluno então, vocês, vão tranquilos, tenha paciência, faça uma oração antes da prova busque lá, peça ajuda para os seus guias espirituais, para os seus anjos protetores que eles vão te iluminar na prova, tá certo? é, nós, da coordenação, sensação do dever cumprido mais um projeto pedagógico, com certeza, vitorioso eu sei que nós teremos aí vários alunos aprovados, com certeza, tá certo, meus amigos? então vamos lá apresentar nosso último guia de estudos aí, da PRF, né? dia 25, pô, chegou rápido, né, cara? começamos esse projeto pedagógico dia 14 do 4 e aqui, ó, dia 25, passou, né? professor, eu quero me matricular ainda, pode? claro que pode só que, você pode se matricular e você pode ter certeza, cara, que ele vai te ajudar esse curso ainda que você vai ter uma outra visão de como estudar, né? cara, papo reto com vocês aí, né? olha só, cara, você sentiu diferença na sua preparação? você consegue se enxergar lá no início da turma 1, na semana 1 e hoje? e aí? sente mais preparado? mais confiante? você percebeu como é que você estuda para concurso? é com disciplina, continuidade? você mantém a estratégia em curso? não é isso? então, cara, valeu, valeu muito a pena o personal coach é para trazer esse hábito de estudar, né? e hoje, né, foi uma coincidência isso eu gravei um vídeo sobre um feedback de um aluno muito a calhar pela situação de hoje nosso último personal próximo domingo você vai fazer a prova da PRF, tá certo? e claro, prova de múltipla escolha e esse aluno aqui passou por uma experiência semelhante ele errou três questões que ele sabia se ele acertasse as três questões ele era para a terceira posição mas ele errou, tá? então, e além disso então ele fala qual foi o erro dele é muito importante socializar isso para que você não cometa esse erro esse concurso vai ser muito concorrido uma questão vai te colocar 30 posições para trás, cara 30? então você não pode perder o erro não pode perder ponto assim ainda mais se você souber, né, a questão e além disso ele fala sobre as lições aprendidas na sua caminhada de concurseiro muito interessante então assista o vídeo aí é um vídeo de 14 minutos apenas Olá meus amigos, olá minhas amigas sou o professor Luiz Antônio Carvalho e hoje eu vim aqui para socializar com vocês uma grande experiência de um dos nossos alunos do LAC Concurso eu resolvi não divulgar a sua identidade, né mas aqui eu vou passar para vocês o feedback uma experiência fabulosa que ele teve de concursos públicos, né isso é muito importante, gente é muito importante vocês aí aprenderem com a experiência daqueles que já passaram por essa trilha os acertos, os erros para quê? para que você aprenda aprenda com esses exemplos não cometa os erros e além de não cometer os erros sinalizar que você esteja aí que você está aí no seu caminho tá certo? então vamos lá isso aqui é uma uma faxinha que eu identifiquei como feedback de um aluno, né esse aluno aqui eu lembro muito bem as nossas conversas por e-mail ele fez uns cursos nossos e se responsabilizou que no final do curso, né do concurso, aliás ele encaminharia o e-mail para a gente passando o nosso feedback isso foi fantástico, né é claro que ele fez algumas sugestões bastante construtivas para o nosso site nós acatamos todas elas e relatou a sua experiência do concurso, né então vamos lá ele fez dois, três concursos, né e um desses concursos ele foi muito bem, né só que ele poderia ter ido muito melhor e ele cometeu um erro comum, né e ele teve aí a sabedoria de reconhecer esse erro tá certo? e claro, agora a gente está socializando para vocês olha só no texto do e-mail dele ele fala o seguinte por três questões não fiquei entre os três primeiros veja os meus erros então olha só, cara ele por três questões tá ele ia ficar entre os três primeiros ou seja, está na cabeça do concurso está lá no topo, né e você sabe não tem jeito, né aqueles primeiros claro que bebem água limpa são os primeiros a serem chamados convocados que tomam posse, né então por três questões ele não ficou entre os três primeiros olha só quais foram as questões que lhe impediram de estar entre os três primeiros não foi por falta de conhecimento, não ele sabia ele tinha conhecimento ele sabia ele sabia do conteúdo ele sabia responder a questão mas pequenos detalhes aí três pequenos detalhes fez com que ele não acertasse essas questões primeiro detalhe né foi o seguinte uma questão que errei por precipitação tinha completo domínio para responder e subestimei a leitura atenta e acabei marcando a alternativa afoitamente cara erro comum erro comum o cara já estudou ele sabe a questão tá certo ele sabe a questão então ele chega lá na questão da prova ele faz aquela leitura dinâmica cara leitura dinâmica para concurseiro cara o cara que está fazendo a prova é um pecado capital ele vai lá faz aquela leitura dinâmica acha que já sabe não percebe a pegadinha do examinador ou no comando da questão ou nas alternativas e o rapaz vai lá ele cai nessa pegadinha né ou seja você nunca deve fazer provas fazer questões e vocês não podem agir afoitamente e nem se precipitar que você perde pontos aí imprescindíveis né agora uma coisa que eu falo pra vocês gente isso todo mundo passa né todo mundo perde pontos aí de questões que sabe né agora essa experiência reforça reforça uma postura que você deve ter olha só máxima atenção nas provas tá certo tranquilidade respire fundo controle seu nervosismo controle sua ansiedade você estudou você consegue tá certo então olha só e ó cara obrigado aí por esse e-mail isso foi muito importante pra gente então olha só é a precipitação ao fazer a questão isso acontece né é acontece muito gente muito então como acontece você já sabe que existe isso agora você tem que prestar mais atenção né o segundo erro dele a gente chamou de perda de concentração o que que ele fez ó a segunda questão eu acertei no caderno de provas mas marquei outra letra na folha de respostas sinal de cansaço e perda de concentração tá aí outro erro né isso aqui ele foi pior do que o item de cima por quê porque ele atenção olha só ele fez a questão no caderno de provas corretamente ao transcrever lá no 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 seu no seu espelho de notas né lá no gabarito ele marcou uma outra resposta esse aqui é um erro também que acontece muito principalmente para quem está iniciando a sua vida de concurseiro então muita atenção né sinal de cansaço e perda de concentração por isso que a gente sempre orienta os alunos né é você administrar seu tempo dentro da administração do seu tempo você deve separar um tempo para preencher o seu gabarito isso é muito importante gente por causa de 10 15 segundos ou até mesmo um minuto aí você pode perder uma questão que você já fez né e o terceiro e último erro dele né é o seguinte a terceira questão que me levaria para entre os três primeiros foi uma anulação minha ao marcar a questão na folha de resposta acabei marcando uma outra questão que ficou com duplicidade de respostas marcadas rasurando consequentemente a questão né então no terceiro item uma outra questão o que que ele fez ele marcou duas alternativas na mesma questão mais um erro aí simples que invalidou a questão moral da história gente moral da história muita atenção tá você tem que ter atenção na hora que você vai fazer as questões de prova muita atenção ao marcar as alternativas e mais atenção ainda ao transcrever para o gabarito tá certo atenção máxima legal então aí essa experiência do aluno né só que aí ele fez dois três concursos né e depois dessa sua experiência de concursos né ele fez pra gente aqui ó lições aprendidas né ele passou algumas lições aprendidas muito importantes né ou seja lições durante essa sua trajetória a primeira lição que ele aprendeu que ele incorporou foi a seguinte o concurso envolve dedicação e disciplina a compreensão e apoio familiar são indispensáveis para manter o foco então olha só não adianta né se você vai fazer um concurso público isso é papo reto com vocês você vai ter que ter dedicação porque se você não se dedicar você não consegue chegar lá pode ter certeza disso né e claro você vai ter que se dedicar e essa dedicação você vai ter que se impor em uma disciplina senão você não chega lá e claro uma coisa que a gente sempre fala apoio familiar compreensão né compreensão aqui ele deve ter se referido dos amigos das pessoas que estão ao seu lado né e apoio familiar são indispensáveis para manter o foco né a família é a base de tudo né gente então vá lá faça uma reunião de família chame a sua esposa seu marido seu pai sua mãe seus irmãos converse com eles é é claro que nós temos famílias e famílias algumas famílias já vão aceitar vão acatar e vão te apoiar de cara outras né vão olhar meio desconfiado e você vai um dia após o outro vai estudando as pessoas vão com certeza vendo o seu empenho isso vai fazer vai provocar uma mudança de opinião das pessoas e claro você tem que sempre buscar aliados buscar compreensão e apoio familiar a segunda lição aprendida então a primeira lição aprendida dedicação disciplina compreensão e apoio familiar a segunda lição aprendida manter continuidade e persistência na estratégia de estudos isso é fundamental manter continuidade a gente sempre quando a gente fez quando nós elaboramos a metodologia do personal coach a gente sempre falou isso gente continuidade persistência um dia após o outro para adquirir o hábito de estudar você tem que ter essa continuidade nos estudos e muito importante que ele falou aqui persistência na estratégia de estudos ou seja você definir um plano você definir uma estratégia você seguir esse plano gente você pode ter certeza que tudo e todos vários eventos vão ocorrer para que você desvie dessa sua estratégia mas não deixe você sair da sua estratégia então você tem que ter a persistência de manter a sua estratégia de estudos olha você definiu eu vou seguir o personal coach do LAC então você segue o personal coach LAC não eu vou fazer o meu estudo próprio eu tenho o meu próprio cronograma você com o seu próprio cronograma você está montando a sua estratégia tenha persistência ok vamos lá muito importante o item C olha só não subestimar subestimar matérias que domina e nem amedrontar-se com as disciplinas consideradas alienígenas para ti então eu sempre falo que o cara que estuda para concurso o cara que é concurseiro ele tem que ter ele se torna um profissional do concurso então ele tem que enxergar ele tem que encarar todas as disciplinas importantes não é isso então ele não pode subestimar as disciplinas que ele domina tá certo ou seja desprezar essas disciplinas que ele vai chegar na prova lá você pode ter certeza que essa autoconfiança que ele fez ele chega lá ele pode errar e também você não pode estar fugindo das disciplinas que você tem medo não pode tem que encarar então a dica que eu deixo para vocês conciliando com a lição aprendida dele é que você trate todas as matérias iguais a quarta lição aprendida dele vamos lá quarta olha só estudar com antecedência e continuamente isso é importante antecedência antecedência você elabora uma estratégia estude com antecedência que o seu resultado virá pode ter certeza o aluno que faz os nossos cursos pré-editais e depois faz o pós-edital esses caras aí o percentual de aprovação é muito grande muito grande então estudar com antecedência e continuamente pois os concursos se repetem olha que percepção importante os concursos se repetem verdade os concursos se repetem aí ele usou uma analogia com olimpíadas e quando menos se esperar se espera vai ter outro e é bom que já esteja afiado é como uma olimpíada de 4 em 4 anos vai ter e o atleta entre uma olimpíada e outra ele treina 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 buscando aperfeiçoamento e a superação de si próprio então é exatamente isso você tem que treinar treinar e estudar estudar com antecedência por quê você pode estudar com antecedência sem medo porque os concursos se repetem gente isso é muito importante e finalmente temos aqui aliás a penúltima dica seu maior concorrente é você mesmo exatamente então você não deve se preocupar com estatísticas cara não deve se preocupar com as estatísticas você deve se preocupar consigo se você faz uma preparação de alto nível pode ter certeza que o resultado vai vir então olha só o maior concorrente é si mesmo sabe por quê eu já conheço conheço vários candidatos que cometem esse erro vem de estudar ele fica preocupado com o estudo dos outros cara para com isso seu concorrente é si próprio né por quê porque eu sei que é difícil você buscar compreensão eu sei que é difícil que você busque apoio familiar eu sei que é difícil se você manter a disciplina o foco a motivação tá certo e só depende principalmente de você então seu concorrente é você mesmo nunca se esqueça disso né você tem que vencer as suas paixões né e finalmente aí você só precisa de uma vaga né de uma vaga só ou seja essa vaga aí ela é sua então tá certo aí eu não quero alongar muito esse vídeo mas é um vídeo muito importante de alguém que já passou aí com a experiência do concurso principalmente para aqueles alunos que já estão que estão começando agora e aqueles outros que já estão estudando há algum tempo é sempre importante o aluno se deparar com esses ensinamentos forte abraço valeu hein então olha aí não cometa um erro dele cara papo reto eu digo para vocês quem que nunca errou uma questão que sabia falta de atenção o cara cai na pegadinha o examinador gosta de colocar pegadinhas tanto no comando na questão quanto na resposta cara você tem que prestar atenção tem que estar ligado no 220 no dia para fazer a prova tá certo ok vamos aqui ranking final né representante do Mato Grosso a Kelly Fernanda Barçã medalha de ouro parabéns Kelly principalmente que nós aqui do LAConcur somos aqui de Cuiabá Mato Grosso né a Elisete Conceição da Silva Arruda também medalha de ouro né Silvaldo Ferreira Lima Júnior representante de Pernambuco medalha de ouro Cleito dos Santos Paraíba medalha de ouro aí Cleito chegou a sua hora garoto pode ter certeza né e o Valdomiro Alves Lopes também medalha de ouro de São Paulo né dessa turma aqui tem esses dois caras aqui ó Valdomiro Alves Lopes e o Cleito Santos Paraíba de Paraibuna né ó braço forte para vocês eu considero vocês meus amigos pessoais embora a gente não se conheça aí mas eu quero ter oportunidade de conhecer vocês com certeza cara medalha de prata para Carolina Diniz Oliveira representante de Minas Gerais e André V. Silva representante também do Mato Grosso medalha de bronze aí galera aí do LAConcurso né na quinta semana essa aqui era a configuração não mudou muita coisa né é muito legal essa coisa da gente passar o histórico do ranking que você vai vendo a evolução né ok meta da semana meta tranquila aí a gente fez meta para os alunos até a quinta-feira para você ter dois dias de revisão geral que é na sexta e no sábado né e eu tenho que dar uns recados para vocês importantes por exemplo né na matéria de direito constitucional tá nós aqui tivemos que priorizar as aulas por quê? porque direito constitucional ele é enorme ele é gigantesco né direito constitucional é gigantesco ainda mais para o senhor Rodrigo ele gosta de explicar no detalhe para o cara realmente aprender esse negócio né então nós tivemos que priorizar alguns assuntos aí e na ordem de priorização o foco é resultado ou seja qual que é o assunto que tem a maior probabilidade de ser cobrado na prova a gente colocou no personal coach espero que a gente acerte aí né tá certo meus amigos então prestação de contas final final aí para vocês seis semanas foram 117 horas aulas 155 horas de vídeo aulas na qual nós aí oferecemos para vocês digo que nós fizemos o máximo que nós pudermos aí para oferecer uma melhor preparação para vocês ok então de novo para vocês uma boa sorte e fiquem com o encerramento fantástico de hoje de uma história de vida de uma aluna nossa lá de Vila Velha Espírito Santo ok meus amigos vamos para o nosso encerramento de prazo do personal coach né esse encerramento aqui é um encerramento muito especial porque a gente vai compartilhar algumas experiências de vida cara de vida olha só recebi o e-mail da Alessandra Santos de Vila Velha Espírito Santo né vamos ler aqui para vocês aqui esse e-mail emocionante né olha só né vamos lá Alessandra né boa noite professor professor venho por meio desta informá-lo que passei no concurso da Caixa Econômica Federal na posição 275 no meu polo estou muito feliz pois só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui também quero agradecer toda a equipe do LAC professor há 8 anos Deus levou a minha filha na época ela tinha 7 anos havia 10 anos que eu tinha parado de estudar então em meio ao desespero resolvi voltar a estudar né comecei fazendo o EJA depois comecei a fazer um curso de graduação em administração de empresa confesso que tive muitas dificuldades mas não desisti finalmente cheguei no último período meu filho nasceu um dia antes de começar o último semestre e eu o levava para a faculdade consegui colar grau junto com a minha turma meu filho é altuísta e ele tem 4 anos e ainda não fala trabalho o dia todo levo meu filho para os tratamentos que ele precisa fazer que é 4 vezes por semana e ainda encontro tempo para estudar professor esse depoimento não é para me engrandecer e sim uma forma de mostrar de quanto colocando quando colocamos Deus em primeiro lugar ele torna nossos sonhos possíveis olha aí Alessandra Santos Vila Velha Espírito Santo confesso que eu fico toda vez que eu leio esse e-mail desse tipo eu fico emocionado parabéns isso aí é para você que está reclamando que você está com dificuldade de estudar olha só o exemplo dela superação coloca Deus no coração teve perdas irreparáveis mas faz parte do signo de Deus e nós temos que ressignificar olha parabéns para você Alessandra muito obrigado por compartilhar isso conosco especialmente comigo porque isso vem consolidar vem solidificar é porque que nós estamos aqui na terra é porque que a gente faz esse trabalho eu sei que isso já descobri isso cinco anos atrás que essa aqui era a minha missão ser professor da internet e isso vem aí nos ajudar muito nos motivar a continuar essa nossa caminhada que também ela não é fácil ela é muito difícil mas quem tem fé Deus quem coloca Deus em primeiro lugar sempre consegue e você fechou com chave de ouro você colocou com chave de ouro o seu e-mail parabéns pela sua realização melhoras para seu filho melhoras para seu filho e eu tenho certeza que esse aqui será o primeiro de muitos concursos tá certo Alessandra e papo reto forte abraço no fundo do coração e pode contar conosco valeu Alessandra agora é o seguinte nós lançamos gente vários cursos essa semana então olha só Tribunal Regional Eleitoral pré-edital de Mato Grosso tá certo analista e técnico administrativo atenção isso aqui é um pré-edital ampliativo na qual você pode estar estudando por esse Tribunal Regional Eleitoral você está estudando para diversos outros tribunais regionais eleitorais com certeza tá certo então aí para vocês mais uma opção essa semana o aluno o Jean Wilson aluno nosso do BNB ele tirou um print da tela e colocou aqui para a gente colocou no Facebook olha só aqui é minha filhinha de 7 anos quando ela vai no meu serviço ela quer participar de alguma forma e ela gosta de apagar o quadro e eu dei uma atribuição para ela aqui para ela apagar o quadro aqui ele pegou fez um print da tela e colocou lá no nosso Facebook hoje eu assisti uma belíssima aula de cadastro de pessoas físicas onde o professor Luiz Antônio Carvalho contou com a assessoria de uma pessoa muito especial parece que quando o professor se aposentar já tem quem dê continuidade ao seu belíssimo trabalho sorte nossa talento vem desde berço cara valeu muito obrigado gostei muito do seu print da tela um forte abraço para você eu tenho certeza que você vai estar assistindo esse vídeo valeu garoto confio em você sei que você está na medalha de ouro no ranking permaneça assim que você vai conseguir conquistar essa vaga e pode contar conosco tá certo gente nordeste lançamos um curso aqui de conhecimento gerais para todos os cargos para o tribunal regional do trabalho TRT da 13ª região super promoção um real por dia 90 reais aí banca FCC essa semana sempre a gente fala essa interatividade com o site lá concurso a Maísa Mendes de Castro João Pessoa Paraíba recebeu a nossa camiseta do lá concurso tá vestida tirou uma foto para a gente muito obrigado forte abraço para você conto contigo conto com a sua ajuda e claro que você pode estar contando conosco por que deve é valeu essa camisa caiu bem ficou legal gente temos aqui também o Catequizando segunda turma tá certo segunda turma do Catequizando Personal Coach inicia dia 26 de 5 de 2014 uma grande proposta pedagógica não tem jeito para quem deseja gente o resultado de médio a longo prazo de médio a longo prazo o Catequizando é a melhor opção tá certo vamos lá informação importante para todo mundo essa semana temos muitos recados para passar para a galera fizemos um convênio com a Rede Car e no mês de maio atenção somente no mês de maio o site aí todo o site seis vezes sem juros no cartão de crédito tá certo uma grande parceria aí com a Rede Car somente no mês de março atenção seis vezes sem juros tá todo o site aí no 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 Rede Car aí uma operação segura para a galera né também nós lançamos aqui gente a segunda turma do INSS concurso esse que está em fase de autorização eu tenho certeza aí que vai ser o maior concurso do segundo semestre são mais de duas mil vagas nível nacional o pedido já está lá no tribunal lá no Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e aí também começa também começa essa turma dia 26 do 5 aí o personal coach não deixe de fazer sua matrícula na última hora né mais uma interatividade aí para a galera né o Alan Martins né mandou para a gente lá ó né mandou para a gente lá botando botando pegando nos estudos né para passar no BNB né olha aí a galera aí estudando né gente eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de coisa né olha aí eu fico muito feliz aí quando eu vejo esse tipo de coisa tira print coloca no Facebook cara isso mesmo garoto conta comigo eu tenho certeza que você fará uma grande prova tá certo forte abraço garoto né temos aqui também a nossa segunda turma da Polícia Federal tá certo personal coach também começa no dia 26 então lançamos aí quatro segunda turma que foi da Polícia Federal da Polícia Civil de Minas Gerais do Catequizando e do NSS quatro turmas aí já pensou turma 2 valeu hein e nós temos aí a segunda turma também tá certo a segunda turma também para o concurso da PC Polícia Civil de Minas Gerais são duas mil vagas e esse concurso oportunidade de ouro cara porque data da prova 10 do 8 10 do 8 então dá para o aluno aí com certeza ficar muito competitivo para esse concurso e nós aí vamos aí arrebentar esse concurso com certeza né novos cursos online nós temos aqui também um curso que nós lançamos que foi para o Instituto Federal de Educação do Maranhão para o cargo de assistente em administração e nós temos aqui também mais dois cursos que foi para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região para o cargo de analista e técnico aí de analista e técnico legal ok vamos encerrar o nosso personal coach né de hoje e eu quero deixar falar um pouquinho de sonho adoro essa frase do Renato Russo ainda mais essa imagem né olha só isso aqui você tem que incorporar no seu perfil de competências olha só nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem Renato Russo e isso realmente acontece muito né forte abraço fica com Deus até a próxima semana tchau tchau aplausos